E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Puta, eu tô com a live do Tirossínios Acadêmicos aqui em cima, que eu fiz a minha aula de Mário Ferreira dos Santos, e eu deixei lá em cima no título de live, né? Bom, quem quiser dar uma olhada aqui no... nas últimas lives do canal, pra quem quiser acessar o conteúdo, o conteúdo do segundo capítulo de Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos que tá aqui no canal. Então quem tiver interesse em assistir a continuação, assista antes de vir pra próxima live, tá? Hoje eu vou reagir, na verdade, vamos ver aqui, porque eu tenho que ver outra coisa, né? Eu... me mandaram pra reagir um vídeo chamado Arquétipo Impédia, do canal O Sacoarema, que é um canal que pelo pouco que eu dei uma bizoiada aqui, que eu também não vou julgar o conteúdo do cara, porque eu não vi o conteúdo do cara, mas, assim, pelo que eu estou entendendo aqui do canal, ele é um cara conservador à lá... conservador à lá Enéas, né? Então ele tem um... parece que ele tem um quê de intervencionismo e desenvolvimentismo pela impressão que eu tive daqui, tá certo? Então eu não sei exatamente qual que é o viés desse cara, mas aparentemente ele é um cara que é contra o livre-mercado e que se afirma de direito. Mas deixa eu dar uma fechada aqui. Primeiro de tudo, né? Antes da gente prosseguir com esse react, né? Qual que é a definição de direito que eu já coloquei aqui, né? A direita se relaciona ao Uno, certo? Ao número divino do Uno. Eu não sei se eu estou com o quadrível aqui, eu estou com o quadrível. O Platão desenvolve isso no Parmênides, mas o Uno é o princípio da unidade, não é o número um tal como o número cardinal um, tá? É um número sagrado. Aqui, a mona da humanidade. Unidade, Uno, o Deus, o grande espírito, o espelho das maravilhas, a eternidade imóvel. Isso daqui, ó, é o grande ponto do que é a direita no âmbito político. A eternidade imóvel. Permanência. Há incontáveis nomes para descrevê-lo. A essência da unidade desde um princípio, um enigma misterioso, limite de todas as coisas. Limite interessante. Alfa e ômega. Um molde que dá forma a todas as coisas, a única coisa formada por todos os moldes. É o próprio universo. Ah, isso daqui eu acho que, nesse sentido, o quadrível entra numa parada meio panteísta. Eu não gosto. Eu discordo. Permanecendo ele mesmo... Ah, tá, aqui já está falando, fazendo uma analogia a um cardinal. O Uno é, por si, só um todo. Não pode existir nada que o descreva. O Uno é inefável. E por que eu estou dizendo que o princípio da unidade e da permanência são as coisas essenciais definidoras da direita? E não simplesmente, ah, é livre-mercado. Ou é tradição. Ou é não sei o quê. Como foi no... Como eu, de certa forma, dialoguei um pouco dessas duas visões no Diário Político-Econômico, né? O Uno também tem um certo aspecto de ordem no Uno também. O Uno não é composto de partes, mas ele é um todo, certo? Então a ideia de direita, por isso que eu me considero uma pessoa de direita, reside principalmente na defesa de princípios eternos, imutáveis e inegociáveis. Essa é a ideia de direita, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma direita até mesmo secularista, é uma direita secularista que talvez tenta, por um caminho racionalista ou algum outro tipo de caminho, encontrar princípios eternos e leis naturais. Não apenas as leis naturais que naturalmente são estudadas pelas ciências naturais, mas leis naturais no sentido até mesmo de direito, né? Ideia de direito natural que pode ser compreendida de diversos vieses. De um viés justracionalista, de um viés teísta, né? O justmaterialismo clássico, de um viés... De um justnaturalismo do direito natural grego, que também era, em certo aspecto, justracionalista, mas não matemático. Então, a ideia de direita é a ideia de princípios eternos, né? E princípios eternos, não leio aqui num viés religioso, mas num viés geral mesmo, princípios permanentes, né? Princípios que não se corrompem com o tempo, não se alteram com o tempo, não se atualizam como acidentes com o tempo, mas que eles são eternos nesse sentido, imóveis, que eles não se movem no sentido aristotélico da coisa de atualizar uma potência, mudar, etc. Agora, e é o princípio da transcendência, né? A direita no sentido político. Enquanto a esquerda, né? Ambos podem ser usados no sentido tanto teológico quanto secular, tá? A transcendência pode ser, por exemplo, uma transcendência de princípios humanos que transcendem o tempo, né? Enquanto a esquerda, ela tende mais à imanência, né? Que é justamente a questão dos acidentes, a questão do sensorial. É um individualismo ontológico, não no sentido de que o ser humano é uma pessoa humana, uma substância individual racional, mas é um individualismo ontológico no sentido de que tudo que existe é sua experiência sensorial única, que não existe uma essência, né? Uma essência categórica, que as categorias são apenas nomes, daí que vem a influência do nominalismo, do relativismo na esquerda e tudo mais. Então, a ideia de direita é justamente essa ideia dos princípios eternos e imutáveis, e a ideia de esquerda é a ideia de imanência absoluta, a absolutização da imanência, a relativização da verdade, por aí vai. Só que, no âmbito econômico, popularizou-se dizer que o livre mercado tende para a direita e que o intervencionismo até o socialismo tende mais para a esquerda, tá? E eu tendo a concordar com essa visão como uma conclusão dos princípios eternos do que é o mundo e do que é a dia indefinida, né? Porque é o seguinte, o livre mercado, ele pauta fundamentalmente na ideia de liberdade civil, mas essa ideia de liberdade civil não precisa estar no âmbito hedonístico dos liberais iluministas, mas pode se dar, por exemplo, como uma própria consequência do livre-arbítrio, de você tomar as decisões relativas à sua vida, aos seus recursos, e arcar com as consequências disso. Ao mesmo tempo em que é necessário que existam algumas coisas que são, por exemplo, vistas como pecado e que eu sei que são pecados e que, de certa forma, rompem o tecido social, que é no caso, por exemplo, de matar, roubar, estuprar, que mais... Enfim, matar, roubar, estuprar, cometer fraude, esse tipo de coisa, são coisas que rompem a cooperação social e a cooperação é a base da sociedade, é a base da associação. Então, existem coisas que devem ser punidas, como esses tipos de atitudes devem ser criminalizadas pela força da lei, enquanto outras são relacionadas à alma e estão muito mais relacionadas à lei transcendente do que à lei imanente, certo? E a aplicação dos princípios eternos também necessita de uma análise do caso individual, também, tá certo? Mas não significa que esses princípios a sua essência é relativizada, apenas os acidentes de como ele vai ser aplicado. Entendeu? Então, dito isto, definindo o que é direita e esquerda, eu vou começar aqui o react de um cara que se autodenomina de direita e, aparentemente, tem um viés que nós vamos confirmar se isso é verdadeiro ou falso, isso daí é uma hipótese inicial, desenvolvimentista barra intervencionista. Então, vamos lá. E aí, eu, formado em economia, cadastrado no Coricom, que tenho mais um... conclusivamente, né, uma tendência para o livre mercado, vou analisar e, se couber, trazer meus contrapontos. Uma coisa que é incrível nesses cara conservador anti-capitalista é falar que são traidores da pátria, né? Primeiro que o conceito de pátria é um conceito, um ente da razão, né? Enquanto você substancia um ente da razão, você tem que comprovar isso, né? Você tem que comprovar que realmente se refere a um ente real e não uma mera abstração formal de relações sociais. Nada datadas como liberalismo econômico e chamar o seu próprio país de bom. Liberalismo econômico não é datado, só existem más teorias que se valem de retórica e suposições falsas, como, por exemplo, a homogeneização da estrutura de capital, para chegar a conclusões diferentes. Mas essas conclusões diferentes, elas não só não se verificam na realidade mesmo, com todas as causas perturbadoras, como, também, elas têm problemas teóricos baseados nos pressupostos irrealistas, simplificadores. Desta fórmula perfeita, nós temos o arquétipo impera. Pois é, eu prometi que eu faria esse vídeo quando eu falei do Eigen, aos que temos... Ó, arquétipo impera, né? Vídeos irônicos e muito bem produzidos. O que ele tá fazendo é, literalmente, um vídeo irônico. e lá vamos nós... Cara, literalmente, eu tô sendo contaminado pela destruição do termo, literalmente, fora do seu sentido correto. Que é indicar quando poderia existir um sentido figurado, não é o sentido figurado. Foda, né? Malditos jovens. ...comentar mais um pratinho de comida requentada. Digo isso porque é só aquele monte de falácias libertárias, ancaps, que nós vemos na internet desde 2016. Mas agora com... O cara faz uma puta, uma generação, uma puta salada. Primeiro é o liberalismo econômico, depois é o libertarianismo, que é uma filosofia do direito. Tem quase nada a ver com isso daí. Enfim, né? Foda, né? Eu sempre conheci... Ainda com esse arzinho de rongalista ainda, por si, mas esse arzinho é arrogante. Eu não gosto desse tipo de conteúdo, rapaziada, porque assim, como um cara que busca a verdade, tanto no sentido teológico, quanto no sentido mesmo de vida intelectual, eu tenho um pouco de raiva desse tipo de comportamento meio passivo-agressivozinho, não sei o que, bababá, tá ligado? Eu acho que é uma forma demonstrada de desonestidade intelectual. Posso estar errado, lógico, né? Mas assim, na minha experiência anedótica, existe uma correlação forte entre as duas coisas. Uma roupagem nova, belas edições, um pouco de igonia para os jovens, mas agora com uma pitada especial de vigarice e viralatismo. Assim como comentei no vídeo do Egin, Os libertários tem sempre uma mesma roupagem, que é apresentar problemas diversos, dando a mesma resposta fácil. Bugabuga, é tudo culpa do Estado. A diferença é que o Impera é um homem de visão. Ele faz belas produções, escreve roteiros paulatinos, que passa a credibilidade e através de piadas se apelando para um sentimento de vergonha. Cara, isso daí tem um pouco de... Faz parte da retórica até mesmo de fazer canal de informação, informação com entretenimento. Certo? Quando você apresenta uma informação de um jeito simples, não simples, mas de um jeito descontraído, você retém mais a atenção do público. Isso é utilizado até pelos desenvolvimentistas, cara. Que são a galera que provavelmente, provavelmente, concordam com você. Ele cria uma fórmula muito astuta. Brasileiro igual a merda. E brasileiro é... Brasileiro tem síndrome de vira-lata. Mas o caso do cara fazer piada de fórmulas econômicas historicamente fracassadas. Inclusive, se você quiser, eu tenho uma monografia, especialmente sobre isso. Eu sei que eu estou usando a cartada da monografia, está começando a ficar chato. Mas eu fiz uma monografia analisando que o problema da desindustrialização do Brasil, descobrindo na verdade, resultado na realidade de políticas desenvolvimentistas que não tem nenhum compromisso com a poupança real. E a poupança real fornece os recursos materiais necessários para a expansão dos processos produtivos. Sem ela, você tem investimentos insustentáveis de modo que o investimento, a receita, no caso, não compense a depreciação do capital, basicamente. Você não vai ter receita para reinvestir no capital. Eu uso o modelo de solo dos investimentos, que o estado estacionário se iguala à depreciação do capital, enfim, que seria o ponto máximo que você poderia empregar capital e por aí vai. Mas a verdade é o seguinte, o grande problema do desenvolvimentismo é que ele simplesmente ignora a lição básica da economia, que é a escassez. E a escassez significa que a matéria é limitada para a multiplicidade de fins concorrentes que as pessoas têm para essa matéria. Entendeu? para esses recursos materiais. Essa é a materialidade aqui, para os comunistas de plantão. ...as suas boçalidades estatistas. Logo, a solução seria dada pela mão invisível do mercado internacional. O cara está falando de desonestidade, mas tudo que ele fez até agora foi um envenenamento de poços. Um grande envenenamento de poços. E ainda cometeu o pecado da inveja de ficar falando porque o canal do cara é bem produzido, não sei o que. Resposta rápida que seria fugir do Brasil. Para um desavisado, isso até cola. Porque quando ele escreve os roteiros de seus vídeos, ele pode contextualizar a... Para um desavisado, o envenenamento de poços até cola, né? Mas para quem estuda herística, sabe que isso daí não cola. Conclusão? Sabe que isso não tem substância lógica. Como ele quiser, incluindo generalizações, omissões e premissas particulares. Em suma, eu não nego a inteligência do Impera. Aparentemente, ele crepia a mente que o brasileiro é burro e incapaz de fato. afinal, para ele acreditar que o seu... Cara, você fala de omissões, cara, mas o maior foco da narrativa anticapitalista e anti-livre-mercado que existe é o foco na omissão de variáveis. É o foco desde um não tratamento de deflacionamento de, por exemplo, do PIB. Para você analisar o desenvolvimento do PIB ao longo de um determinado período de tempo em que ocorreu, por exemplo, o mandato de um presidente, como foi o caso lá do comunista do Twitter que eu sempre cito, que o cara não sabia nem deflacionar o PIB e queria falar que o PIB quintuplicou na era Lula. Até omissão de múltiplas variáveis, cara, porque você tem que entender o seguinte, economia é um fenômeno complexo e fenômenos complexos possuem uma relação entre um múltiplo número de elementos de modo o quê? As de complexidade inorganizada, como, por exemplo, no caso do universo quântico, a relação entre os elementos pode ser tratada por um termo estocástico, aleatório, probabilístico. Agora, em termos de complexidade organizada na qual os elementos do sistema, a forma pelas quais esses elementos do sistema se relacionam é fundamental para o resultado daquele determinado fenômeno. E no caso do fenômeno econômico, isso se intensifica ainda mais porque você não tem a totalidade de casos possíveis devido à subjetividade que orienta a ação humana, certo? A análise do mundo externo e por aí vai, que não faz você poder contemplar tudo que as outras pessoas analisam e enxergam de oportunidades nas interações interpessoais. Por conta disso, você não consegue determinar o denominador, que basicamente é a totalidade de casos possíveis para um determinado evento econômico, entendeu? Então, a economia possui uma quantidade muito grande de variáveis perturbadoras, exatamente porque uma variável, ela não vai ter só a influência da variável mais correlacionada ou que realmente tem a causalidade mais forte em relação a ela, mas de múltiplas causas perturbadoras, múltiplas causas subjacentes, entendeu? Então, cara, e omissão de variável é um negócio que as pessoas que defendem o que esse cara defende usam e abusam várias e várias vezes. Agora, vamos lá, vamos olhar, sem querer ser academicista, mas vamos olhar aqui, peraí que não está legal isso daqui, não está legal, não dá para ver, mas aqui, tudo bem, aqui tem uma descriçãozinha, texto, 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 simplesmente falando o que ele vai falar, apoia o canal, bá, bá, cadê as referências bibliográficas? Principalmente quando você vai falar de história e o canal do Impera é um canal que fala de história econômica brasileira, você tem que ter as fontes, se você vai apresentar o contra-argumento e vai referenciar um autor e não sei o que, vai falar que ele está omitindo variável, vai pegar um estudo, você tem que deixar as referências. Quando eu faço um vídeo que eu coloco as coisas técnicas e tudo mais e eu vou referenciar livros, vou referenciar autores, vou referenciar estudos, vocês podem ver, a minha descrição sempre está lotada de referências, já aplicou logo de início aqui, o cara vai responder o canal e não tem referências bibliográficas para contradizer, por exemplo, dados estatísticos e por aí vai, enfim, e o canal do Impera utiliza dados estatísticos. O público engolirá narrativas tão parciais, ele parte da premissa e o seu público. O público é burro e talvez ele seja de fato, visto que existe um padrão sempre que o sujeito vai falar sobre o Brasil, para deixar esse vídeo mais legal, eu montei um top 3 falácias do Impera. número 1. Agora, se ele for utilizar argumento formal, ele está muito fodido na minha mão, cara. Se ele for usar só argumento formal, ele está muito fodido na minha mão, porque o meu foco, eu sou o cara mais abstrato possível. Quem acompanha meu canal está ligado. Eu sou um cara muito abstrato, se eu for fazer uma análise do argumento dele puramente pelo mérito do argumento e eu discordar desse cara e eu tiver substância para argumentar, provavelmente eu vou ter. Ele está muito ferrado, sério mesmo. O Brasil é dominado por keynesianos desde Getúlio Vargas. Qual é a fonte do vídeo dele que ele fala isso? O desenvolvimentismo não é keynesianismo. Isso daí está mais do que claro para qualquer um que está na Academia de Ciências Econômicas. A questão é que o Brasil é dominado por desenvolvimentistas talvez até mesmo antes de Getúlio Vargas. Desde as... não das capitanias hereditárias, mas das primeiras repúblicas já tinham políticas intervencionistas para favorecer uma elite cafeira, uma elite agrária que eu estou olhando aqui meio confuso que eu estou procurando aqui em cima se eu acho o livro de Ciência Política do Adriano Genturco porque ele explica isso com a escola das elites e tudo mais. Então assim, é um processo natural, cara. E nesse ponto, mais uma vez, eu concordo com o professor Guilherme Freire. Desculpa aí, pessoal da Alta Linguagem. Eu sei que vocês já apontaram umas falácias deles. Mas eu concordo com o professor Guilherme Freire que é o seguinte, a partir do momento que você acabou com aquele golpe da república e deixou tudo na mão dos iluministas, tudo na mão dos republicanos e tudo mais, você deixou na mão das elites e essas elites tinham interesses. Quando você tira a figura do monarca e tudo mais, da gestão da monarca heróica e coloca, por exemplo, na mão das elites, você vai ter esse favorecimento, esse jogo de interesses. E boa parte da não desindustrialização do Brasil veio da falta de liberdade econômica porque essas elites estavam controlando o Estado brasileiro justamente para não ter concorrência e para ter garantias de perdas do setor cafeiro utilizando fundos públicos e por aí vai. Isso causou várias vezes o descarte de estoques de café porque você tinha um excesso de oferta e a demanda não estava absorvendo esse café e por aí vai. Então não é que o Brasil é dominado por keynesianos, eu assisti já alguns vídeos históricos do canal do Impera, ele não fala isso, mas ele fala justamente do viés desenvolvimentista do Brasil que não tem nada a ver com o keynesianismo. Um pouco de história do pensamento econômico ajuda a não cometer esse tipo de besteira. O problema desse argumento é considerar que houve um desenvolvimentismo único de 1930 até 2016. Keynes não é desenvolvimentista, caralho. Não é isso que teve vários desenvolvimentismos. O keynes fala para você aumentar os gastos públicos em um aumento de incerteza como política anticíclica. Isso de maneira bem resumida, até porque o modelo ISLM já é uma distorção da teoria geral do juros. Mas ele vê o aumento dos gastos públicos e o aumento dos impostos como uma medida contracíclica. Não que ele vai desenvolver a indústria do país. Isso daí não tem nada a ver com as ideias do Keynes. nem da teoria geral nem do modelo ISLM. Por exemplo, tendia a construir bases internas para o financiamento dos projetos de desenvolvimento, tendendo a recorrer menos aos empréstimos internacionais. E isso acarretou no liquidamento da dívida externa nos anos 40. Vargas podia apostar em uma industrialização sólida. Não, não é sólida porque não tem poupança privada, amigo. Se não tiver poupança privada, você não tem incidente de produção sobre consumo. Se fosse sólida, a gente não estaria enfrentando desindustrialização por décadas, quem dirá séculos, né? Mas décadas, décadas, décadas. Ele não tinha de se preocupar com eleições, tendo tempo para matura. Exato, o importante é ter uma ditadura, né? De novo, cara, eu sou um cara tradicionalista, eu defendo monarquia, não sei o que, uma monarquia tradicionalista, mas isso daí que o cara está defendendo, o varguismo, não tem nada a ver com monarquia. Isso daí é tirania republicana, tá? Positivista, mas, mano, brasileiro tem esse negócio, né? Até o cara que se diz conservador, principalmente se diz conservador meio sócio aqui, ele, de realmente tradicionalista, não tem nada, eles misturam com positivismo, com as ideias que já são manchadas pelo iluminismo e por aí vai. O Brasil é uma salada de ideias, mesmo. procurar projetos sérios e permanentes. Basta ver o Brasil que o Vargas assume em 1930 e o que ele entrega em 1945, sendo brutal o ritmo de seu desenvolvimento e modernização se comparado com os que o antecederam e os que o... Beleza, amigão, mas é insustentável, é insustentável. Você vai desenvolver indústrias sem a gente pegar os... Eu falo que eu não estou com os livros na mão agora, cara, eu tinha que pegar uns artigos acadêmicos aqui. para te trazer realmente dados sobre isso. Tem história econômica geral, é que tem muito livro aqui, mano, eu estou meio perdidaço, na verdade. Mas eu posso trazer, eu vou trazer um estudo detalhado, me cobrem, porque eu sou muito vagabundo em relação a isso. Deixa eu só ver aqui rapidão. Eu vou entrar na outra aba aqui do navegador. Vamos entrar scholar.google.com Brasil Varguista. Mais os efeitos desenvolvimentistas, ó, desenvolvimento território territorial do Brasil, do entulho Varguista, o zoneamento ecológico econômico, ditadura Varguista no Brasil, desenvolvimentismo. Tá foda, hein? Eu vou precisar de tempo para fazer essa pesquisa aqui. Brasil Entre Projeto Desenvolvimentista e Agenda Democrática. Tem um livro também sobre desenvolvimentismo na América Latina, só que ele está em inglês, cara. Aí ele vai falar que eu estou, aí o cara vai entrar em polilogismo e falar que eu estou usando ideias americanas, que eu estou sendo para o imperialismo, né? Esses caras, eles se dizem de direita, mas defendem polilogismo, né? Que é baseado na heresia agnóstica. Mas enfim, cara. Depois eu vou fazer uma pesquisa detalhada aí sobre isso. Preciso fazer uns vídeos sobre essas paradas, mano. Você tem que me cobrar porque eu sou muito vagabundo. Mas enfim, cara. Primeira coisa, né? O Vargas, ele era um ditador, então lógico que ele teve dois mandatos. Ele teve um mandato que ele foi eleito democraticamente, principalmente nos últimos anos de vida dele. Mas você não pode confiar, existe uma simetria de informação entre ditaduras e os dados que elas divulgam, principalmente dados econômicos e por aí vai. mas, cara, é muito simples. Basta você olhar o ônus que foi gerado por décadas, séculos de desenvolvimentismo. Mais um século, né? De desenvolvimentismo no Brasil. E o legado que ela deixou. hiperinflação, indexação de preços, reajuste diário, desindustrialização, porque você não tem uma poupança de recursos reais que permite dar manutenção ao capital e renovação de capital. Investimentos que são, de certa forma, até mesmo os investimentos de base, eles são feitos de forma arbitrária e sem os incentivos de ser um negócio que realmente atende as necessidades qualitativas dos consumidores. uma alocação eficiente no sentido de não se preocupar, uma alocação eficiente é ignorada à medida em que não se preocupa com o custo de financiamento desses projetos e ao não se preocupar com o custo você não tem um incentivo para maximização de recursos e para utilização inteligente porque institucionalmente você não está sob os incentivos de você utilizar os recursos com o mínimo de desperdício possível a partir do momento que você não tem que se preocupar com os custos várias coisas mas em última análise o problema a pedra a pedra não é o sapato dos desenvolvimentistas que eles não querem admitir é que é o seguinte você tem uma estrutura de produção heterogênea com um conjunto de ferramentas de produção não humanas que são chamadas bens de capital que são heterogêneas que elas precisam ser fabricadas precisam ser produzidas e os recursos necessários para dar manutenção nesses bens de capital também precisam ser produzidos e por conta disso você precisa de um excedente de produção sob consumo que dê conta dessa depreciação do capital e tanto da construção dos bens de capital a partir do momento que você não tem isso você vai onerar consumo presente você vai onerar outros ramos da economia que não supriram ainda suficientemente as demandas mais urgentes das pessoas que elas estão mais dispostas a pagar por determinados bens e serviços de modo a liberar recursos para investimento industrial se você faz isso você vai estar simplesmente onerando outras necessidades que as pessoas julgam mais urgentes naquele determinado momento principalmente quando você não leva em consideração a lucratividade porque a lucratividade caso você não saiba ela reflete o valor marginal uma proxy do valor marginal que as pessoas dão aos produtos que elas compram para as atividades humanas delas e como uma proxy do valor marginal ela se dá através de uma avaliação de uma avaliação relativa de um bem que ela decide comprar e uma quantidade de moeda em termos de custo de oportunidade ou seja das outras coisas que ela pode comprar com essa moeda então é uma ponderação justamente que as pessoas fazem em relação às múltiplas coisas que elas decidem adquirir para a sua atividade então como a lucratividade ela está refletindo na realidade o valor marginal que as pessoas dão às coisas supondo que a oferta monetária se mantém inalterada porque a moeda desvaloriza à medida que ela fica menos escassa as pessoas utilizam essa moeda para manter os seus níveis de consumo ou pelo efeito renda consomem mais essas pessoas não vão manter esses encaixes de moeda quando a moeda é emitida e vão gastar mais e quando isso não acontece isso até dispara o estoque de moeda é alterado essa pessoa vai simplesmente avaliar os bens e serviços com determinado preço monetário em termos do custo de oportunidade mais urgente que ela acredita que ela pode empregar aquela quantidade de moeda então a lucratividade reflete é uma proxy do valor marginal que as pessoas dão aos recursos que são vendidos e comercializados no mercado sucederam por sua vez na república populista e investimentos que não levam em consideração essa lucratividade orgânica obviamente não vão estar levando em consideração o valor marginal mais alto que as pessoas dão para os recursos que são produzidos olha o jane aí tudo era válido para ser um novo populista mas dessa vez em tabuleiro democrático ninguém se importava com a solidez dos projetos recorrendo é realmente não pelos motivos que eu acabei de explicar tematicamente a contração de dívidas no exterior esta pequena diferença não precisa ser no exterior pode ser dívida interna mesmo não tem poupança das mesmas formas e em contabilidade social isso fica óbvio se você não tem poupança interna o suficiente para financiar esses projetos você precisa recorrer a poupança externa a identidade contábil se mantém a mesma contabilidade social básica contabilidade até agora falei de economia teoria do capital contabilidade social e ciência política o contra-argumento dele dizendo que se eu falasse ignorou tudo isso até agora é o que gera o abismo entre Vargas e JK por exemplo Vargas viveu em um período de disputa sob a ordem mundial tendo diversos polos claro cada contexto é um contexto mas é talvez seja irrelevante para o argumento aqui de poder permitindo uma maior liberdade para a independência brasileira defina a liberdade amigão defina a liberdade você usa os termos de maneira irresponsável permitiu que Getúlio fizesse o dever de casa e praticasse as políticas industriais dos países desenvolvidos isto é protecionismo e criação de campeões nacionais ou seja você está favorecendo as elites da mesma forma você está criando uma oligarquia de elites uma oligarquia de elites exatamente como na primeira república e essa oligarquia de elites vai manter lobbies público-privado para impedir que pessoas mais eficientes tanto dentro quanto fora do país forneçam serviços de maneira mais tecnológica e mais barata para as pessoas então você está em última análise defendendo a redução do padrão de vida das pessoas dentro do seu país porque você está diminuindo a quantidade de bens e serviços que as pessoas podem comprar com o poder de compra da unidade monetária para ser possível se defender mas é entreguismo se defender é justamente o que o impera mesmo fala é o seguinte se você está sendo ineficiente você pode ter todas as vantagens absolutas possíveis mas nunca vai ter as mesmas vantagens comparativas simplesmente porque se A é diferente de B A sobre B é diferente de B sobre A ou seja você sempre vai ser relativamente melhor em alguma coisa enquanto outros países vão ser relativamente melhores em outras coisas relativamente piores em outras coisas de modo que assim como em âmbito nacional a lei da associação a lei das vantagens comparativas se valem também em âmbito internacional porque ninguém consegue manter um alto padrão de consumo empregar todos os recursos possíveis para aplicar na produção de bens mutuamente excludentes porque se você aplica para uma produção aqueles recursos vão estar totalmente empregados para a fabricação daquele bem de consumo ou bem o serviço entenda bens econômicos ou se você aplicar para o outro também vai estar totalmente empregado para aquele agora se você empregar recursos para distribuir entre as diversas coisas que você é produtivo e comprar o excedente de outros países que tem uma vantagem comparativa nas coisas que você relativamente é menos eficiente você vai ter um padrão de consumo no agregado maior dentro do seu país fornecendo mais bens e serviços para a sociedade essa é a lei das vantagens comparativas que serve tanto em âmbito microeconômico quanto em economia internacional tá certo quando o cara defende o protecionismo ele defende basicamente que você não tenha esse maior padrão de consumo e esse maior padrão de vida porque ele desconhece a economia básica enfim e outras coisas também como por exemplo no processo evolutivo econômico o feedback nos recursos no feedback no sentido de lucros e perdas você tem uma maior adequação dos seus investimentos de acordo com o que você percebe que é o padrão de consumo das pessoas quanto por exemplo dos recursos que você pode utilizar do exterior na fabricação de produtos nacionais também como insumos tá certo ou fornecendo serviços dentro do país de modo que produtos extranacionais gerem demandas no mercado de serviços pra dar suporte pra esses produtos entendeu então existe assim uma infinidade de relações de peso morto que é criado quando se ignora a lei das vontades comparativas exatamente porque você não percebe que os bens não são apenas os bens isoladamente mas porque existem complementos né e que você pode desenvolver produtos nacionais baseados em tecnologia estrangeira porque o custo de você aprender toda a tecnologia do zero porque se fosse assim é mais fácil de voltar pra idade da pedra porque o custo de você aprender toda a tecnologia do zero você já pode fazer engenharia reversa com uma tecnologia estrangeira como a China faz por exemplo você pode utilizar dessa tecnologia estrangeira e desenvolver um complemento em cima disso né você pode por exemplo com a experiência que você tem com a tecnologia estrangeira desenvolver um concorrente melhor e se você for mais eficiente você tira a fatia de mercado deles então é assim que funciona é assim que funciona a economia tanto em âmbito nacional quanto em âmbito supranacional agora se você tiver que obrigar as pessoas do seu país a consumir um produto menos eficiente porque você acredita nas falácias protecionistas que foram refutadas por economistas clássicos economistas neokenesianos que tem manuais de economia internacional moderna também também discordam e por aí vai então porra é mais fácil também a gente abdicar de toda a descendência intelectual que a gente tem da humanidade até então para não se contaminar por pensamentos estrangeiros desenvolver uma filosofia realmente nacional que concorra com todas as demais você acaba até incorrendo em um polilogismo nesse sentido porque você acredita que o que vale realmente é a lógica nacional não é a lógica supranacional e por aí vai então assim cara não tem substância nesses argumentos não tem substância eu já ouvi desenvolvimentista nacionalista que se diz de direita mas é infectado por cientificismo e e positivismo e todo tipo de chorume polilogismo cara vocês não sabem o que é ser direito porque você não tem formação intelectual básica básica em cultura ocidental básica e quem dirá em economia economia já é uma merda quem dirá todas essas outras coisas que eu falei e competir e mano na moral sei que ele é arrogante cara mas esses caras pagam de arrogante sem ter conhecimento tem que dar porrada nesses caras mesmo tem que dar porrada nesses caras mesmo frente aos oligopólios dos países imperiais o livre mercado não ah não quer os oligopólios dos países imperiais o cara utiliza justamente um termo até esquerdista para falar de imperialismo e tudo mais mas você quer as oligarquias as elites oligárquicas que existem desde as capitanias hereditárias que remontam desde as capitanias hereditárias então você quer trocar as oligarquias do supranacionais pelas oligarquias nacionais você quer que as pessoas sejam reféns dos oligopólios nacionais não extranacionais é um critério totalmente arbitrário enquanto eu não quero que nós sejamos reféns de nenhuma oligarquia no máximo a gente tenha lideranças elites no sentido intelectual da coisa nunca existiu desde a revolução industrial o jogo sempre foi protecionismo para mim e livre mercado para você tá quais são suas fontes cara quais são suas fontes cara porque para você fazer esse tipo de negação você precisa das fontes empíricas que você está falando você está fazendo uma afirmação 100% empírica cara eu tenho fontes inclusive de história econômica geral César e Salles falando da Inglaterra falando do comércio marítimo como ele foi fundamental para o desenvolvimento da revolução industrial inglesa tá certo que não tem nada de protecionismo talvez na época do mercantilismo tinha assim alguns elementos protecionistas mas na riqueza das nações e nos economistas clássicos já se atacava isso e foi o que orientou a economia a economia inglesa após a revolução industrial e por aí vai então assim é muito questionável o que você está falando cara é muito questionável é amplamente questionável historiograficamente tá então você precisa de fontes para confirmar o que você está falando por exemplo mostrar vários casos tudo mais olha esse paper aqui mostrando no caso da Inglaterra olha esse paper aqui mostrando no caso dos Estados Unidos da América olha esse paper por exemplo os Estados Unidos da América todo o desenvolvimento econômico deles foi livre mercado puro tanto território nacional quanto o extramarítimo então assim cadê quais são suas fontes cara quais são suas fontes não sério quais são suas fontes suas fontes porque você está falando o que você está falando né porque assim na descrição não tem nenhuma simplificando países centrais que criaram suas poderosas indústrias simplificando mais através do protecionismo para então pregar livre mercado para os países periféricos isso aqui é um mito cara isso aqui é um mito puro olha o Ronald McDonald de Chernobyl isso aqui é um mito velho você não tem nada você não tem nada concreto você só fala as coisas isso aqui é uma falácia na verdade aconteceu isso é uma narrativa você está fazendo igual ao esquerdista desculpa esse cara é de esquerda esse cara acho que é de direita mas ele é de esquerda ele é fundamentalmente de esquerda para então dominá-los com suas grandes indústrias bufadas pela proteção do Estado nunca foi o Estado bufadas pela proteção do Estado com a proteção do Estado elas vão ter que levar em consideração o custo e elas não vão aumentar a eficiência delas porque elas estão com os custos terceirizados no restante da sociedade economia básica dado versus a iniciativa privada sempre foi um misto das duas coisas o nome disso é intervencionismo que é bem a base da economia fascista e nazista não chamando esse cara de nazista eu estou fazendo uma associação falaciosa eu não vou fazer essa associação eu só estou falando que existe essa analogia mas não vamos nos limitar a essa analogia porque eu não vou ser desonesto e herístico como o senhor desse vídeo vamos falar de uma maneira muito simples o que acontece quando você tem uma economia mista mais focada para o intervencionismo você cria o que o que o que o que o que oligopólios e monopólios o monopólio natural não se sustenta à medida em que você deve monopolizar fatores necessários para a produção de um determinado produto a partir do momento que você faz isso você não tem preços que revelam uma proxy das múltiplas aplicações concorrentes para aquele produto das várias firmas que são em última análise orientadas por uma expectativa de demanda futura que utiliza os preços passados como informação para a construção dessas expectativas e se você não tem esses preços de mercado você não consegue determinar em termos cardinais o custo de oportunidade de aplicações alternativas para aqueles determinados fatores de produção e se você não consegue determinar o custo de oportunidade relativo de múltiplas aplicações de um mesmo bem de capital ou insumo de produção você não consegue determinar o que a eficiência o custo marginal e portanto qual seria o ótimo da produção se você não consegue determinar o ótimo você não tem o que o que o que critérios para ter eficiência econômica e aí se você tem um monopólio natural ele não consegue calcular a maximização de lucros se ele não consegue calcular a maximização de lucros é ineficiente que exista um monopólio para a própria contabilização de múltiplos empregos do meio de capital por isso no livre mercado o monopólio natural não se sustenta entendeu tanto é que podem haver múltiplas aplicações de fatores de produção que anteriormente só eram utilizados para uma única aplicação industrial é um processo de descoberta novas empresas podem entrar através de angariar a poupança privada no mercado de fundos imprestáveis né o que mais que existe no caso de oligopólios também tornam-se mercados contestáveis né agora no caso de oligopólios o problema do cálculo não está tão latente mas com poucas empresas naquele determinado mercado como no caso de um duopólio né a estratégia se baseia na expectativa do que o concorrente vai fazer e podem entrar novamente através de fundos de empréstimo e tudo mais outros industriais que decidem mudar de setor esses caras podem muito facilmente perder mercado e se tornar um mercado contestável também né no caso do livre mercado e em última análise quem ganha o consumidor que tem mais produtos a um preço menor agora quando você tem realmente interferência do estado você tem a tendência da concentração de mercados que é falaciosamente atribuída ao livre mercado falaciosamente atribuída ao livre mercado mas que não é do livre mercado né e o que você vai acabar fazendo você vai onerar a sociedade por quê? porque com os monopólios garantidos como um privilégio legal os monopolistas não precisam se preocupar porque eles não tem incentivos porque eles tem a rentabilidade garantida dos seus investimentos através de garantia do setor público eles não precisam eles não vão ser bufados amigão eles não vão ser bufados bufado vai ser o bolso do industrial que não vai precisar se antever as demandas dos consumidores e a vendê-las da melhor maneira possível porque ele não tem concorrência ele não tem pressão de concorrência sério 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 básico básico isso é microeconomia 101 básico básico amigão não sabe o básico sério partir de 1945 com o final da segunda e olha que eu não tô lendo e estudando a fundo mesmo o Econ já faz assim meio ano basicamente eu tô estudando só filosofia tá ligado e eu lembro de tudo isso que é um negócio que eu já apliquei em vários contextos diferentes apliquei em vídeo apliquei em texto apliquei em trabalho de faculdade apliquei na monografia apliquei em vários contextos diferentes entendeu daí já tá meio que enraizado já na cabeça na guerra os Estados Unidos despontaram no Ocidente e os países periféricos tinham entendido parcialmente este jogo cara o cara o cara tá usando uma narrativa marxista do mercado internacional mano o cara tá literalmente usando desculpa usar o literalmente errado eu tô me policiando pra não ficar que nem os outros o cara tá exatamente usando uma narrativa marxista pra fazer análise do mercado internacional ele tá partindo de uma cosmovisão marxista ele se diz de direita pra você ver a salada de ideias que é o Brasil cara o internacional mas ficaram restritos ao entendimento de que a mera industrialização seria o suficiente para alcançar o desenvolvimento e esta é a palavra quem que disse isso mano avrachave os países em desenvolvimento foram enganados pelos bancos internacionais e pelos estados unidos caralho mano ele tá com um chapéuzinho de alumínio dos comunistas mano é a mesma coisa é a mesma coisa não porque é uma narrativa liberal do FMI quer a burguesia quer os utilizar para oprimir vocês cara meu professor esquerdista desenvolvimentista fala a mesma coisa cara e o cara adora um marx ele não ele não é marxista mas ele adora um marx cara narrativa de esquerdaça esse cara é de esquerda esse cara é de esquerda esse cara é de esquerda não é possível que um cara que se diz de direita fala esse tipo de coisa é impressionante o cara tá utilizando uma narrativa baseada numa cosmovisão historiográfica marxista passaram a crer que o desenvolvimentismo seria a contração de dívidas para a construção de não cara desenvolvimentismo é em última análise a ideia de que o desenvolvimento industrial nacional deve se basear no investimento público essa ideia é fundamental que pode mudar os acidentes dos muitos sabores de desenvolvimentismo que é o que eu falo que a estrutura do capital vai na jugular porque quando você entende essa complexidade e heterogeneidade da estrutura de produção que requer recursos materiais que são escassos que são limitados face a múltiplas aplicações dele você precisa de poupança real para ter uma para você ter uma economia industrial autossustentável senão você não vai ter senão você simplesmente vai estar realocando os recursos de maneira arbitrária e insustentável para a estrutura pesada para então atrair multis... Cara, é contabilidade social, velho é contabilidade social poupança do setor público é dinheiro que o Estado deixou de gastar que o Estado arrecadou mais do que ele gastou e que em última análise reflete uma poupança dos recursos que ele tirou da sociedade e que esses recursos não foram gastos esses recursos do lado real da economia junto com a poupança privada também que também é um excedente de produção sobre o consumo do lado unicamente privado da economia que vai formar o fundamento dos investimentos fundamento contábil dos investimentos se os investimentos são maiores que a que a poupança interna recorre-se a poupança externa isso é contabilidade social contabilidade social é técnica não é teoria é técnica técnica básica de contabilidade macroeconômica inclusive eu coloquei também isso na monografia se você vai financiar isso sem dívida interna sem pegar poupança privada interna ou poupança externa através do aumento da dívida externa mas por exemplo por emissão monetária sabe o que você vai fazer? você vai retirar mais recursos da sociedade para construir seus 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 seu sua indústria de base ou o que você quiser substituir de importação do que realmente tem o suficiente de modo que você cria investimentos que não se concretizam ao longo de toda a duração do investimento entendeu? os recursos vão ser suficientes ou você vai onerar a sociedade com base na redução do consumo presente porque você vai tirar os recursos disponíveis para o consumo presente das pessoas e você vai retirar vai retirá-los através de aumentar a demanda do estado ao fazer esses investimentos e aumentando a demanda do estado por esses recursos e tirando-os do âmbito privado eles vão ficar relativamente mais escassos em relação a moeda sete disparigos de modo que as pessoas enfrentem preços maiores e sempre as pessoas que vão enfrentar preços maiores são as mais pobres porque elas recebem a moeda nova sempre em último lugar o repasse é sempre em último lugar primeiro vem para as pessoas que recebem esse investimento o cara que vai ser reconhecido como campeão nacional que vai tocar aquela indústria que provavelmente vai ter alguma relação com aquele político depois ele vai comprar na cadeia de insumos para fazer o investimento dele então também os vendedores de insumos industriais também vendedores de matéria-prima para construção de bens de capital vão receber só em última análise quando ele colocar o negócio na prática isso ser repassado para o funcionário dele para o funcionário dele então sempre o cara que vai mais se ferrar em última análise é o cara que vai ser empregado como mão de obra industrial é o cara que vai enfrentar preços maiores e um salário e um salário menor progressivamente menor para atrair capitais para dentro do país para que a tão esperada define a capital também né tem múltiplas teorias concorrentes de capital é interessante aí vai falar capital financeiro investimento estrangeiro investimento estrangeiro direto o que você quer dizer com capitais vamos conceituar as coisas amigão industrialização ocorresse vocês percebem que isso é o complexo o caralho eu falava estourado que vídeo o caralho de um lado nós tínhamos desenvolvimento real com capital interno e indústrias nacionais de outro nós temos a contração de dívida externa e a atração de capital e indústrias internacionais trocando em palavras simples o primeiro desenvolvimentismo estava comprometido com o desenvolvimento real do país ou seja cara dizer que está comprometido com o desenvolvimento real não quer dizer que você vai ter poupança real o excedente de produção sobre o consumo o suficiente para manter essa estrutura de produção cara isso daí é magical thinking mano desculpa que é só muito mágico o segundo estava flagrantemente entregando o Brasil de bandeja para as potências coloniais como raro caralho mano é o pensamento marxista é o pensamento marxista entregando o Brasil de bandeja como 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 o cara estava tentando fazer substituição de importações o cara estava pegando capital externo para desenvolver a indústria interna como que ele está entregando para os industriais externos ele está vendendo ele está vendendo pegando aqui essa empresa que é de propriedade nacional toma para você não velho não faz sentido mano não faz sentido só se você tiver um pensamento polilogista e essa narrativa marxista do comércio internacional aí isso pode ser grosseiramente resumido como desenvolvimentismo como é possível dar a entender que são a mesma coisa se são políticas opostas ah é né eu falei lá no começo em que sentido que são políticas opostas ele está pegando complemento de poupança interna essas coisas não são um dilema insolúvel até os trade-offs você pode ter uma combinação de um pouco dos outros só que você tem que abdicar de um para ter mais de um outro e vice-versa caralho é multamente excludente nesse sentido mas você não precisa ter solução de canto necessariamente caralho você está colocando uma falsa dicotomia esse cara é muito fraco ele me dá raiva porque ele coloca primeiro que ele é um cara completamente arrogante foi o negócio que eu percebi pelo tom de voz pela linguagem corporal dele segundo que além de ser um cara extremamente arrogante não existe substância nenhuma no argumento dele e terceiro que ele é um cara que se diz de direita desenvolvimentista de direita o raio que o parte um nacionalista a la doutor Enel que utiliza uma cosmovisão marxista para analisar o comércio internacional isso porque eu só vi 6 minutos eu vi nem metade do vídeo do cara já é 9h40 é mais fácil eu ir jogar PFFXI com meus amigos eu estou perdendo meu tempo o impera se resume em generalizações omissões e premissas particulares argumento número 2 o legal é que ele fala generalizações omissões e premissas particulares e o cara não aponta ele faz umas distinções que eu já mostrei que não vão na essência da parada ele não apontou quais são as premissas particulares e ele não apontou quais são as generalizações não tem nenhuma concretude no que ele fala ele simplesmente fala as decisões são políticas e afastam o investidor mas são mesmo cara são mesmo ah se afastam o investidor ou não isso a gente pode discutir baseado em como vão se dar os índices macroeconômicos mas sim as decisões são políticas é exatamente o que acontece quando você sai da estrutura de incentivos do mercado e coloca isso para o Estado moderno gerenciar as decisões elas são naturalmente políticas o livro do Hans Hermann Hoppe acho que uns vídeos atrás eu cheguei a inclusive ler isso daí acho que foi no React da jantada do Thiago Braga do Império Zadê no Gustavo Gaio Fato que eu li exatamente todo o raciocínio do cara isso aqui mas você não precisa somar dois mais dois para saber que o meio político é diferente do meio econômico e perceber que a estrutura de incentivos é completamente diferente isso é a base da economia institucional então você vai debater com os argumentos do Douglas North e da nova economia institucional você vai pegar o artigo e vai refutar as falácias porque você simplesmente pegar um vídeo de um cara sem referência bibliográfica nenhuma sem dado nenhum sem metodologia nenhuma tá sem concretude nenhuma nem lógica nem lógica e falar que é uma falácia isso é muito cômodo é muito cômodo é muito cômodo até agora isso teve narrativa e narrativa comunista narrativa marxista esse ponto é bastante conveniente o nacionalista mais fraco é o maior das putinhas da esquerda esses caras são muito putinhas da esquerda isso daqui não é um argumento antes que venha dizer que eu tô fazendo ad hominem isso daqui não é um argumento é uma análise sociológica porque os caras eles analisam tudo na categoria da esquerda e eles acham que eles estão lutando contra a esquerda o cara ele tá dominado pela mentalidade do esquerdista ele tá dominado pela mentalidade do esquerdista ele não faz ideia disso eu já tô há uma hora quase gravando pra responder seis minutos muito sucesso entre a massa de dois dígitos de que basicamente esse argumento se centra em deduzir que toda a autoridade fica chamando o público do cara de burro como que você vai trazer o público do cara pro teu canal chamando os caras de burro o cara ainda erra na retórica de brasileira é idiota e burra olha pra voltar no PT pra tu ter 5K de visualização ah se tu só teve 5K de visualização acho que ainda tem salvação não que eu tenha muito mais a minha visualização é baixa isso da aberração que é o poder público que acaba por afastar os investimentos o cara faz uma puta de uma narrativa tá ligado faz um espantalho do que as pessoas outras falam olha o que ele falou que é o estado malvadão não sei o que o cara já pita um puta envenenamento de poço saca ele tira toda a concretude do argumento do cara e faz um puta de um de um espantalho de um o caralho sempre me falta eu gosto dessa palavra mas ela sempre me foge quando eu busco ela na minha cabeça quando eu a busco na minha cabeça puta de um estereótipo a palavra que eu queria falar era estereótipo você cria um puta de um estereótipo ai meu porque olha olha o cara eu falo o estado malvadão não sei o que vai tomar no cu esse argumento é tão satânico que enquanto eu falava ele é tão satânico disse o cara que faz argumentos marxistas pra comprovar o ponto deles se dizem de direita síndrome de brasileiro reclama um vinha querendo concordar mas a razão não me permite em primeiro lugar a razão foi a coisa que mais faltou no teu vídeo a razão é a economia básica eu até concordaria com a alegação se ela se resumisse aos períodos democráticos afinal a democracia é um grande show de horrores cara o cara é um socialista de direita o cara é um tirano que basicamente quer que o estado comande a economia tá ligado não vale tudo onde a responsabilidade vai para as cucuias mas a a responsabilidade vai para as cucuias a gente precisa que a responsabilidade da sua vida seja colocada nas mãos do estado acontece que nós tivemos longos períodos em que o Brasil não foi uma democracia a era Vargas e o regime militar por exemplo e sim há críticas que se podem fazer esses períodos mas reduzi-los ao puro suco da ignorância é no mínimo mau caratismo sim muita coisa inútil ou sem prioridade foi feita enquanto mantivemos problemas gritantes mas o que essa falácia nos leva a crer é que todo projeto desenvolvimentista era balizado por esse fator político ignorando mas cara você tem que provar então que é utilizado meio econômico é uma questão institucional simples mano se você coloca no âmbito do setor público para cuidar daquela coisa o setor público ele está sob a estrutura de incentivos do setor público não do setor privado não do setor da economia de mercado entendeu você pode ter estruturas extra extra estatais que não são autarquias do estado nem nada que também não estão sobre o jogo de estrutura de incentivo do mercado mas que tem um objetivo completamente diferente esse estudo o estudo por exemplo de governança descentralizada governança policêntrica outras instituições instituições voluntárias balabá não sei o que mas quando você coloca uma coisa na estrutura de incentivos do estado que se financia sem necessitar produzir aquilo que as pessoas dão mais valor marginal então você está sobre a estrutura de incentivos do estado e não do mercado e não do valor que as pessoas demonstram atribuir as coisas através de preferência demonstrada é um negócio básico não precisa ser economia institucional ou ciência política é só juntar dois mais dois existe o meio político que é o confisco unilateral de recursos e existe o meio econômico que é a produção e troca de recursos tá um negócio básico simples de entender entendeu até uma criança entende comprando completamente outras questões que são vitais para o país mas que não eram de ordem essencialmente econômica por exemplo segundo essa narrativa é burrice investir nos sertões do Brasil pois lá não tem grande fluxo de pessoas de pessoas e ser de onde ele tirou isso velho de onde ele tirou isso de onde ele tirou os dados de onde ele tirou tudo que ele tá falando ah não tem grande fluxo de pessoas baseado em que baseado em que não é negócio investir porque não tem fluxo de pessoas tipo baseado em que índices em que é mais lucrativo não é mais lucrativo baseado em que você tá falando isso cada economia pode se desenvolver regionalmente não tem nada a ver não faz sentido o seu argumento não faz sentido não tem sentido lógico não tem nexo não tem coesão o texto não tem nada seria melhor entenda-se mais lucrativo focar todos os investimentos nas áreas portuárias eu não sei se eu preciso verdadeiramente dizer o quão burra é essa premissa mas constatando aqui que é para dentro do continente mas o cara faz um puto espantalho velho um puto espantalho velho o vídeo inteiro do cara é um espantalho ele pega ai três falácias bababã e fica batendo no que ele pensa que é o argumento cara porra sério mano 16 minutos disso daí mano eu tô na metade do vídeo mano eu não aguento mais ver esse cara sério ele é muito raso ele é muito raso ele é muito raso não dá não dá eu vou quitar mano ô João desculpa aí não ter terminado de ver o vídeo desse cara mas esse cara nossa mano tá foda tá foda já tô uma hora nessa mano tô uma hora nessa mano eu tenho o meu custo de oportunidade que é um negócio que esse cara que não entende é muito alto de continuar vendo essa merda cara se vocês quiserem que eu veja o resto aí vocês pedem no comentário eu vejo do 8 e 11 até o final cara mas porra tô uma hora nessa mano pelo amor de Deus pelo amor de Deus quem todos com Deus quem não acredita em Deus vou orar pela pela sua salvação se você não quiser se converter que pelo menos ao se deparar com a verdade você se arrependa dos seus pecados dos males que você cometeu às outras pessoas e é nóis forte abraço e é nóis